O Pirata Espacial Nós dois pintando esta parede vamos terminar bem rápido, lerdo meu chapa É isso mesmo, Fungo! Não lembro, nós já pintamos muito mais que uma Ah, meu Deus Será que não perceberam, rapazes, que estão usando tintas de cores diferentes? Ei, o que acha disso, lerdo? Ora, estrelas me partam, mas eu nem havia notado Mas isso é muito fácil de resolver Vamos trocar isso aqui Bem pensado, lerdo Caramba, também o que adianta com esses dois aí, né? Puxa, eu acho até que está bonito Eu acho que está lindíssimo Olha, o comandante Atenção, Maxmini, tenho uma importante missão para vocês Sim, senhor O conhecido pirata espacial Barba Cósmica foi visto nesta região Barba Cósmica, não! Fomos informados que ele pretende assaltar o terceiro banco nacional do espaço pela segunda vez Se vocês o pegarem, será a primeira vez Vem em frente Sim, senhor Nós temos que correr até o banco Espera aí, Gasparzinho Eu acho que você vai ter que ficar fora dessa Ah, puxa, vida, Max! Por quê? Eles são piratas! Esta missão poderá ser muito perigosa! Esse Barba Cósmica é um bandido muito mau que só ginga sujo! Você quer dizer que só joga sujo, né, Min? É! Pode ser isso também! Oh, esqueça, garoto! Eu lhe digo, você não leva jeito para ser um anjo da guarda grudado nos outros! Mas eu quero... Ouça, o que você acha de fazer uma pescaria ou estilo antigo? Pescaria? Ah, sim! Eu conheço um lugar onde podemos fisgar algumas trutas antiquadas e da melhor qualidade! Agora fique tranquilo aí e relaxe, garoto! Chegaremos muito em breve à montanha satélite! Eu queria estar aqui! Sabe de uma coisa? Nós, fantasmas, fomos feitos para nos divertir! Eu vou tentar, Assombroso! Mas eu preferia estar com o Minion! Assombroso, olhe! Ah, cachorros fantasmas me mordam! A gente nunca sabe o que vai encontrar no espaço sideral! É um navio pirata! É melhor não chegar muito perto, Assombroso! Pode ser perigoso! É, e o que está acontecendo? Bem-vindos a bordo de minha humilde fragata, amigos! Eu quero que vocês se considerem meus hóspedes! Não somos seus amigos, barba cósmica! Já ouvi sobre os seus truques sujos! Verdade! Não me diga! É, tu aí, garoto! Vá com calma! O homem disse que somos seus hóspedes! Mas Assombroso... Disse que somos seus hóspedes! Não disse, amigão? Sim, foi o que eu disse! Hóspedes especiais, na verdade! E como hóspedes especiais, eu quero que meus colegas do mar sintam-se livres para... Lavar toda a nossa roupa suja! Lavar roupa suja? A hora é esta! Assombroso, você está bem? Sim, sim, estou bem! Apenas eu escorreguei no sabão, eu acho! Eu te falei que ele era cheio de truques sujos, Assombroso! E não quero goma em minhas veias! E eu estou com sabão em minha roupa! Estou super molhado! Assombroso, vamos falar com a Minnie e com a Max que a gente sabe onde o Barbacosmica está! Se a gente encontrar... Ah! Olha lá! A sala do rádio! É isso aí, garoto! Deixa comigo! Entre! Falou, está falado! Socorro, não vai casar! Socorro, socorro! Socorro! Ai, é o Pai da Índia! Ai, socorro! Mas o que está havendo comigo? Minhas juntas estão endurecendo! Gasparzinho chamando Maxi e Mini, por favor, respondam, Maxi e Mini! Puxa, Maxi, vigiar um banco não tem a menor graça! Até o Lerno e o Fungo poderiam fazer isso! Não se montarem em guarda enquanto pintam! Maxi e Mini, respondam, por favor! Gasparzinho aqui é Maxi! Prossiga, Gasparzinho! Maxi, estamos no navio do Barbacosmica! Mini, localiza esse sinal de rádio e rápido! Manteremos o Barbacosmica ocupado até que vocês venham aqui prendê-lo! Estão no setor 5B, Maxi! Vamos lá! Manteremos o Barbacosmica ocupado até vocês virem aqui prendê-lo! O PIRALHO caiu nessa! Não! Foi mais um de seus truques sujos! Você queria que eu chamasse Mini Maxi! Mas claro, coleguinha! Eu tenho uma surpresa para aquelas suas duas amiguinhas! Venham cá, Mini Maxi! Sim, mestre! Sim, mestre! Maxi, Mini Robôs! Sim, isso mesmo, meu jovem! E quando suas amigas caírem na minha armadilha, os meus robôs voltarão para o Banco Nacional Espacial e farão um assalto fabuloso por lá! Tomara que dê tudo errado! Assombroso! Onde é que você está? Assombroso? O que foi? Deve ter sido aquela banheira d'água onde eu caí! Já ouviu falar de um cara duro e feliz? Pois eu sou um duro e infeliz! Que droga! Mas... Cuidado! Eu posso rachar! Partiu e estourar! Gasparzinho! Assombroso! Vamos entrar em silêncio! Fica de olho no barba cósmica, Mini! Ele é esperto! Nunca se sabe o que ele vai aprontar em seguida! Onde é que você acha que Gasparzinho e Assombroso estão, Maxi? Maxi? Maxi! Por falar em truques, como é que você desapareceu? Oh! Oh, já sei! Olá, Maxi e Mini! Vocês são minhas prisioneiras agora! Ha, 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 ha! Agora vou colocar as minhas amiguinhas em ação! E a grana do banco toda será minha! Ele pegou o Maxi e Mini! Eu tive uma ideia assombroso! Se o barba cósmica quer jogar sujo com a gente, a gente joga sujo com ele também! Podemos! Temos que chegar as garotas robôs antes dele! Bem, caímos na armadilha dele, Maxi! Isso é o que eu chamo de conclusão óbvia! Ha, 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 ha! Antes de eu colocar meu plano em funcionamento, vou ter de dar as boas-vindas a vocês a bordo do meu navio! Bom apetite! Engraçadinho! O que você está tramando dessa vez, hein, barba cósmica? Amanhã, o noticiário da TV Espacial estará cheio de novidades! Mini e Maxi, oficiais da Polícia Espacial, assalto o terceiro banco! Hã? Ha, 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 ha! Vocês não acham divertido? Você ficou ótimo, assombroso! Eu me sentiria melhor se pudesse me curvar um pouco! Mini e Maxi, robôs do barba cósmica estão aí do lado! Boa sorte pra você! Obrigado, garoto! Bem que eu preciso! Atenção, meus anjinhos! Eu ordeno que vocês se dirigam ao convés! Vamos lá! Sim, senhor! É pra já, mestre! Macacos me mordam! Funcionou! Certo, assombroso! Muito bem! É isso aí, amiguinhas! Fiquem aí mesmo! Sim, senhor! Agora vamos abrir a porta do alçapão! Pronto! O que foi que vocês fizeram com meus robôs? Elas estão bem aqui, senhor! Impostor! Vocês não vão conseguir estragar os meus planos! Meus robôs mecânicos não podem ser detidos! Pode escolher! O quê? Oh, não! São quatro! Isso é motim! Por que que não fala pros seus robôs se apresentarem? Sim, é o que eu farei! Um passo a frente, minhas queridas robôs! Sim, mestre! Eu fui ludibriado! As verdadeiras Minimax! Coloquem, por favor, as algemas das impostoras! Ei! O que está havendo? As algemas barbacódicas! É! Vamos rápidas, hein? Isso foi porque o Gasparzinho disse, por favor! Eu vou dar a volta e cercá-las! Atrás dele, assombroso! Ele está tentando fugir! Oh, lamento muito, garotas! Mas se eu andar rápido, eu quebro! Eu tenho que dar um jeito nisso! Eu espero que consiga! Como está acontecendo? Obrigado, garoto! Obrigado! Eu precisava mesmo! Pega ele, assombroso! Elas jamais pegarão barba cósmica! Esta graça cuidará disto! Vai para algum lugar, sim! Tempestades, me levem! É um fantasma de verdade! Eu quero sair daqui! É um navio fantasma! Parece que o barba cósmica foi apanhado num de seus próprios truques! Eu quero abandonar o navio! Era uma mãozinha, hein? Ele é uma gracinha! Imagine só, Max, o barba cósmica construindo duas pessoas parecidas conosco! É demais! Bem, graças ao Gasparzinho, o plano dele não foi muito longe! O assombroso também ajudou! Não se esqueça! Ah, é verdade! É que eu estava me esquecendo! Obrigada, assombroso! Onde quer que esteja! Não há de querer! Ora, estragou uma pintura caprichada! Vem, assombroso! Vamos para casa! Se não se importam, acho que eu vou ficar mais um pouquinho por aqui! De qualquer modo, assombroso! Não poderão dizer que você não é um fantasma colorido!